Música Nunca pensei nisso Fica escuro Tem um espelho mágico Um skate voador que dá volta no mundo Sabe o que que tem? Lobo mau e vampiro Bom, eu imagino que apareça uma estrela do mar Mágicos e magos Eles entram atravessando as paredes Robôs da minha coleção Estivessem lá no shopping Ia ser legal demais, né? Todo mundo preparado? Sim! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Fazer bem feito. Há 40 anos, a Multiplan tem o dom de enxergar antes o que quase ninguém vê. O poder de transformar e encher a realidade de novas cores. É assim que os nossos shoppings encantam milhares de pessoas todos os dias. 40 anos, Multiplan.